Música Os parlamentares que compõem a CPI da Semasa estiveram na tarde desta quinta-feira, dia 1º de junho, nas dependências da Secretaria de Águas e Saneamentos de Lajes, a Semasa. O objetivo foi de entender a dinâmica do serviço executado no que se refere às empresas prestadoras de serviços terceirizados, seus colaboradores e suas responsabilidades. É uma visita muito importante, onde a comissão está conhecendo a parte prática da operação e execução dos serviços pela Semasa, especialmente pela empresa Itajuí, seguindo a posterior oitiva dessas empresas terceirizadas que prestam o serviço de execução e manutenção da água e saneamento no nosso município. E é tão importante saber como é que funcionam os serviços, quais funcionários estão à frente disso, se realmente entendem e se a Semasa, de fato, com os seus colaboradores, acompanha a execução dos serviços pela terceirizada. Foi uma tarde produtiva, conseguimos extrair bastante informações, tanto da Semasa quanto das empresas terceirizadas, mas eu constatei, nós membros da CPI constatamos, a falta de fiscalização, principalmente quanto ao contrato com a Itajuí. A empresa tem um sistema onde a prefeitura também tem acesso e ela fornece as informações no sistema, mas a prefeitura não consegue, por exemplo, nem saber no momento quais serviços que a Itajuí está fazendo. Então, percebo que tem muito ainda a se adequar para melhorar esse contrato, que é o contrato mais volumoso que a prefeitura tem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto